Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu venho trazer para vocês, pessoal, mais uma delícia de salgado para vender a um real, tá? É calabresa com queijo e salsicha, pessoal, com requeijão, salsicha com catupiry, né? Mais uma opção aí para o face venda, que eu tenho certeza que vai bombar aí no seu face venda ou se você quiser degustar, o tamanho dele também dá para fazer para a festa, pessoal. Então, é um excelente vídeo, uma excelente receita, tá? Dê uma olhadinha nos dois tipos de salgado para vender a um real que nós vamos fazer hoje. Olha que maravilha, pessoal, que salgado fofinho e saboroso, tá? Eu vou pegar aqui o de salsicha com requeijão. Olha só, pessoal, salsicha com requeijão, super recheado, com essa massa fofinha. Eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí no face venda. Até para a festa de aniversário também é muito bom, tá? Olha... E esse é o calabresa com queijo, pessoal. Olha, sem mais enrolações, bora lá para a receita. Vem comigo! Bom, pessoal, bora lá agora para fazer a massa, né? Essa massa é a massa aí tradicional da escola de salgados, que é testada e aprovada aí pelos inscritos do canal que estão bombando aí com essa receita. Coloquei duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal em 500 gramas de farinha de trigo. Vou misturar um pouquinho. Coloquei 20 gramas de fermento biológico seco, que pode ser o fresco também, tá? Pode ser 30 gramas, se você quiser usar o fresco. Olha como é fácil de fazer essa massa. Após misturar, você vai começar a colocar aí uma colher de sopa bem cheia de margarina. Também vou colocar aqui uma xícara de leite, tá? A medida da minha xícara é de 250 ml, tá bom, pessoal? O leite está em temperatura ambiente. Um ovo inteiro coloquei aqui também, tá? Agora praticamente é só misturar. Pessoal, eu vou misturar aqui com a colher até a farinha de trigo absorver todo o líquido aqui. E assim que a massa ficar um pouquinho mais firme para poder trabalhar com as mãos, eu vou jogá-la na bancada, tá? Olha, você vai misturando. No caso, se você tem uma batedeira planetária que aguenta peso de massa, pode ser na batedeira também. Se você tem uma maceira, pode também ser na maceira. No caso das maceiras industriais, pessoal, você pode precisar de um pouquinho mais de farinha aí, tá? Porque essa massa, ela tem uns líquidos voltados para você sovar na mão. Uma massa bem macia, tá? A minha massa já está chegando no ponto aqui. Eu vou colocar na bancada, tá, pessoal? E como eu costumo dizer para vocês, eu vou sovar de 10 a 15 minutos, tá? Pode acontecer, como a minha aqui, você precisar colocar mais uma mãozadazinha de farinha, aproximadamente 50 gramas que eu coloquei aqui, tá? Para acertar a massa. Só não coloque farinha demais, tá, pessoal? Para não deixar a massa pesada. Essa massa tem que estar bem levinha, bem fofinha, tá? Após sovar a massa, tá? E deixar ela bem lisinha, aveludada, ó. Eu vou colocar ela dentro de um saco plástico. Vou deixar ela descansando por uns 20 minutinhos, tá bom? Logo após, eu vou começar a trabalhar essa massa, tá bom? Vamos dar aquele salto no vídeo. E aí, ó. Taram! Pessoal, minha massa deu uma leve fermentada. Eu vou dividir ela no meio, né? Vamos fazer dois sabores aqui de salgado para um real. Pessoal, eu vou estar usando o recheio de calabresa, tá? Que eu... Esse recheio está num vídeo que eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Se vocês quiserem saber como eu fiz, dê uma olhada lá no link lá, que vai estar lá na descrição do vídeo. É, olha. Vou abrir a massa no retângulo. Essa mesa minha aqui, pessoal, tem de comprimento, é 1,20m, tá? Olha só, só para você ter uma noção. Você vai colocar um filetezinho de mussarela no meio. Tá bom? A mussarela, pessoal, é um dos recheios mais caros para esse tipo de salgado, não real. Mas aí, esse salgado aqui, ele rende bastante, tá? Eu estou vindo com o meu recheio de calabresa. Olha. Você vai... O meu aqui, no caso, pessoal, eu precisei pincelar um pouquinho com água dos lados, tá? Para ele grudar bem, para ele selar bem, ficar bem fechadinho, porque eu vou apertar ele, tá? Para tirar todo o ar e deixar ele no formato aí, menorzinho, tá? Olha. Ele dá uma esticada. Pessoal, esse salgado, ele tem que pesar, para quem vai fazer para 1 real, pessoal, o ideal é ter uma balancinha, tá? Entre 60 gramas a 70 gramas já com recheio, tá bom? Então, ó, eu pesei aqui, já tenho mais ou menos o tamanho. Já coloquei em assadeira untada com óleo, tá bom, pessoal? Olha. O mesmo eu vou fazer com o de salsicha, tá bom? Só que o salsicha, eu vou colocar o requeijão e depois vou vir com o recheio frio de salsicha, tá? Olha, eu escaldo a salsicha, pessoal, piquei ela, coloquei milho, ervilha e azeitona, tá? E um pouquinho de molho pronto, ou de pizza, ou molho mesmo de tomate pronto, tá? Aí você misturou um pouquinho, não coloque muito caldo, tá bom, pessoal? Que depois dificulta na hora de fechar, olha. Carreguei no requeijão, estou vindo também com a minha salsicha aí, o recheio de salsicha. Vou fazer o mesmo processo, pessoal. Vou dar uma pincelada dos lados para ajudar a grudar a massa. Vou fechar como se fosse um joelho, um mini joelhinho, tá? E vou apertar para tirar todo o ar da massa e compactar o recheio, tá? Isso daí ajuda na hora de cortar, não fica caindo, tá bom? Isso daí dá um suporte aí para ele ficar firme, para você movimentar ele para o tabuleiro, para a forma, para onde você for assar. E aí vou cortar do mesmo modo, tá? Lembrando que, para R$1,00, nesse peso aí, de 60 a 70 gramas já com recheio. Pessoal, esse meu aqui, eu já deixei descansando por 20 minutos, tá, pessoal? No lugar abafado, eu deixo no forno desligado aqui. Aí, olha, perceba que ele não cresceu muito, mas ele deu uma boa fermentada. Tá fofinho, tá? Esse é uma dica aí, esse ponto você tem que achar, pessoal, na hora de assar, para ele não murchar depois de assado, tá? Não pode deixar ele fermentar muito. Eu pincelei com gema de ovo, coloquei um pouquinho de cheddar em cima e gergelim no de salsicha, pessoal. E o de calabresa com queijo, eu vou colocar orégano, tá? Vou levar para forno pré-aquecido, no mínimo de 15 minutos, tá? Liga ele antes lá, 15 minutinhos a 200 graus. Deixa ele esquentando, depois você vai levar para assar na parte mais alta do forno, de 20 a 25 minutos, assando. Se possível, você coloque um tabuleiro vazio na parte de baixo do forno, para proteger e ele não ficar queimado embaixo. Olha aí, pessoal, depois de assado, como ficou os nossos salgadinhos aí. A R$1, o de salsicha e o de também, pessoal, o de calabresa. Fica com a massa fofinha, pessoal, e é um salgado aí que rende muito e a massa fica muito gostosa. Vale a pena você fazer para ganhar aí um dinheirinho, tá? Para o face venda ou fazer aí para a família, pessoal, porque rende muito e é muito gostoso. Olha esse, pessoal, de calabresa com queijo, como ele fica por dentro. Super recheado, pessoal, e não tem nada a perder aí para aqueles de lanchonete. Com certeza quem comprar um vai comprar dois, três, quatro, infinitamente, ok? Tá aí mais esse vídeo, espero que vocês gostem. Se você gostou, corre lá, taca o seu joinha para o canal Escola de Salgados. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, é só ir nos comentários perguntar que eu vou responder para vocês, ok? Um beijão para todos, pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.